Olá, tudo bem? Um filme estreou em 1984, o filme O Exterminador do Futuro Um filme de ação e ficção científica em suspense Esse filme consolidou a carreira de Arnold Schwarzenegger O Exterminador do Futuro, em 1984, é o primeiro filme que teve vários filmes O Exterminador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger Também teve um filme Exterminador do Futuro, sem o Arnold Schwarzenegger Exterminador do Futuro, de 1984, é o novo visto pelos críticos Pelo grande público como dos percussores do gênero ficção científica Esse filme foi de tanta importância para o cinema Que foi selecionado em 2008 pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos Para o preservado nacional, o Futuro registre Sendo considerado culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo O Exterminador também foi responsável pela consolidação da carreira de Arnold Schwarzenegger Esse filme custou R$ 6.400.000,00 para ser feito Ele arrecadou nas militerias e no cinema R$ 78.000.000,00 É um filme Exterminador do Futuro, um filme muito legal do Arnold Schwarzenegger Esse filme teve crítica positiva, muito positiva, no site R$ 100.000,00 Crítica positiva de 100% para o filme Exterminador do Futuro, de 1984 Sinops, disfarçado de humano O assassino conhecido como o Exterminador Viaja de 2029 a 1984 A 1984 para matar Sarah Connell Sara Enviando para proteger Sarah Connell está Carver Reiser Que divulga a chegada da Scarnet, um sistema de inteligência artificial Que detonará um holocausto nuclear Sarah é o alvo É o alvo porque a Scarnet sabe que seu futuro filho Comandará a luta contra eles Com o Impracável Exterminador Os perseguidos Sarah e Kaya tentam sobreviver Exterminador do Futuro, Exterminador do Futuro de 1984 É um sucesso dos filmes do Arnold Schwarzenegger Depois teve Exterminador do Futuro 2 Foi um mais sucesso ainda É isso Teve vários filmes do Exterminador do Futuro Ótimos filmes Até a próxima e tchau